Selva vem pra fila Selva vem pra fila vai ser a última então acertou um deixa pra mim rapaz também quero acertou um vai sobrar nada não deixa pra mim vou acertar dois tô com fome eita acertou um não acredito vai vai errar vai errar hein vai errar senão não vai deixar pra mim comer outro um também vocês podem mexer várias vezes vai vai Selva cuidado Selva vai vai acertou um tá é pra cá fila é pra cá tá vai opa um não rapaz pra ninguém acertar mais vai vai Lany três não 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 foi muita sorte hein vai 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 e agora tá bom melhor do que nenhum vai já tô esperando já tô sabendo já tô sabendo de tudo já agora vai Selva vai Selva um um tá doce tá doce tá doce três três ah 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 ah